E aí pessoal, hoje estou jogando um KOF 2002 UM da The Kintel Fighters, confira o vídeo até o final, se inscreva então, bora pro vídeo! Pessoal, eu sou player 2, já começo jogando lá longe, vou esperar ele acabar aqui, para atacar. Show, agora você vai ver, pesada porrada da cara, toma, estou aqui! Toma! Só eu aqui, elaborando aqui a magia. Toma! Chega, né? Toma! A pernona na cara! Vixe, desse jeito eu vou morrer! Eita! Toma! Eita! Toma! 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 Vai! O bom é que esse jogo dá pra esquivar! Eita! Eita! Também tenho! Toma! Ah, não pegou! Agora você vai morrer! Ah, eu não acredito! Agora a Sherm só vai ser... Não, no agarrão aqui, ó! Tá! Só mais um golpe aqui pra você morrer! Eita! Eita! Ah, desviei! Tchau! Poderia ter três Shermen pra escolher! Toma! Agarrão de perna! Eita! Toma! Vai de novo! Ah, fica quieto! Toma! Vai de novo! Eita! Agora você morre! Eita! Para! Ai! Deixa eu ir aqui, ó! Vou te matar! Posso jogar? Eita! 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 Tá defendendo bem aqui Mas desse jeito eu vou morrer Sozinha Cara, você morre, cara Toma Vai Pra ter uma magia também Tom Calar Meu, só esse golpe Morre Toma O cara tá esperto Eita Toma Meu poder Fudeu de vez O Hadouk ali Humilde Agora é só porque você matou meus amigos Toma Toma Tá quieto Vai Só mais uma Vai Vai Eita Eita. Essa Blue Mary é cheia de querer me tirar. Toma! Ah! Toma, garrão! E ela tem um dela ainda. Dá pra você parar com isso? Toma! Nossa, me pegou de cima! Toma lá! Toma! Vai que você já tá morrendo! Eita! Ah! Essa Havaiana de pau. Tem que dar um jeito nesse cara. Ficar muito perto não pra ele não me agarrar. Toma! É bater e cair fora. Ah! Vem pra cá pra você ver. Tapão. Eita. Como assim? Ah! Toma! Não! Agora vai ser só a morte. Bom. Mais um golpe. Toma! Tchau! 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 Essa é só a Blue Mary. Que viva nada! Toma ainda! Cara! Toma! Eita! De novo! Essa menina tá difícil aqui. Eita! Eita! Agora você vai apanhar. Vamos, Joy. Vamos, Joy. Tirar essa menina. A Blue Mary folgada. Eita! A menina tá doida aqui. Ó! Pegou a ponta de nada. Toma! Esse foi dado com gosto. E assim que faz. E assim que faz. Eita! Vem, não. Vai, dá sua magia. Vixe, saí da magia. Não pode se empolgar muito, não. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ah, eu soltei sem querer a defesa. Ó. Xa. Tá. Xa, vida. Eu não tô conseguindo usar aqui a perna longa aqui, ó. Ah. O cara veio... Eita. Deixa eu fazer nada. Vai ficar apelando assim. Puxa vida. Deixa eu jogar. Tô defendendo aqui pra ver uma oportunidade, mas tá difícil. Tá. 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 Tô morrendo, gente. Tô morrendo, gente. Nada. E não deixa. É defesa. O cara tá bem pra defender aqui. Mas que surra. Pessoal, eu estava jogando empolgada e nem vi que passou a FT3. E eu continuei. Confira aí, viu? Agora vai ser morte certa pra você. Vem. Bolada na cara. Para. Cabeçada. Toma. Eita. Fugindo, né? Toma. Cotovelada. Eita. Gente. Ah, meu especial não deu pra nada. Toma. Toma. Pula aí, pra você ver. A magia na cara. Chega de ficar pulando. Toma. Toma. Como é que tá essa? Vamos matar esse cara aqui, ó. Para de pular, cara. Toma. Pesada. Pesada. Eita. Começou soltando o Hadouk grande dele. Eita. Vai. Ó. Saiu. Pro meu golpe. Ah, eu vou morrer. Tá. Salvadora da pátria. Dá um jeito nesse cara agora. Só no agarrão. Agarrão das pernas. Toma. Vem desviando. E tomando pernada. Agarrão. Ó, saiu, né? Toma. Só mais um. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O meu adversário jogou muito bem. Ele ganhou a FT3. E depois eu continuei. Porque eu não fiz a contagem certa. Mas, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e acompanhem. E também comentem. Então, até mais. Tchau. 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 Tchau.